Olá, mais um encontro nosso para o quadro Vozes da Igreja. Que alegria estar novamente com vocês, falando sobre esse assunto que muito nos alegra, música. Hoje iremos falar sobre cantos a Maria, Mãe do Senhor. Devemos ou não cantar nas celebrações? Sabemos que a mais bela e eloquente figura de Maria que conhecemos no Evangelho é a que mostra o seu canto na casa de Isabel. É com este canto que ela anuncia as bem-aventuranças do Evangelho, ao mesmo tempo em que fazendo memória das benfeitorias do povo de Israel, realizadas por Deus, ela antecipa a imagem da Jerusalém Celeste, em que poderosos serão derrotados e destronados, enquanto os pobres, os servos de Deus, serão elevados na glória da Jerusalém Celeste. É com essas imagens que, como igreja, cantamos um canto que sai da própria boca da mulher, cuja imagem revela a santidade e a misericórdia do nosso Deus. Embora a celebração da Eucaristia e dos demais sacramentos ritualmente não prevejam o canto final, em muitas comunidades, como aqui no santuário, há o costume da Assembleia ser dispersada ou despedida ao som de um canto. Nas festas marianas, este canto pode ser dedicado à Maria, preservando a grande tradição da igreja, oriunda da oração da noite na liturgia das horas, que se encerra com uma saudação à Virgem. Entretanto, vale para este canto o mesmo que vale para qualquer canto na liturgia, ou seja, deve ser um canto mistérico, que canta o mistério de Cristo, no qual Maria colaborou. Há que se cuidar em qualquer circunstância, seja na piedade popular ou na liturgia, sobretudo na liturgia, que se resplandeça nos cânticos Aquela Maria dos Evangelhos e da fé da igreja. Há que se banir dos repertórios cânticos que não são fiéis à descrição evangélica de Maria e que, por vezes, resultam numa certa mariolatria, ou maximizam a pessoa de Maria em destrimento até mesmo de Jesus Cristo. Ao cantarmos um canto exaltando a santidade da Virgem Maria, destacamos seu papel na obra da salvação, e a colocamos no conjunto dos santos que, por sua vida e morte, assumiram em si a imagem de Cristo. O canto à Virgem nos lembra a santa por excelência, como companheira dos outros santos, consolo e esperança para o povo ainda em caminho. Ela é vista também como sendo a imagem da Jerusalém do Alto, a cidade do céu, na qual reúne todos os santos e santas em seu seio. Por isso, a Mãe do Senhor, nosso júbilo é ainda maior, pois é a primeira a ser reconhecida no conjunto das testemunhas do mistério de Cristo, nos diz a Sacro Santo Conselho. Sendo a primeira na fileira das santas testemunhas da ressurreição, a Mãe do Verbo se coloca como discípula e, ao mesmo tempo, é a imagem da Igreja. E seu modelo, consolo e esperança para o povo ainda a caminho. Ademais, a letra poética não pode ocultar o sentido de que Maria está unida à obra da salvação de seu Filho, por ser um vínculo indissolúvel. Cantamos em Maria e com Maria a imagem da Igreja, que admira, a exalta, o mais excelente fruto da redenção, honrando-a e tornando-a como ícone de seu próprio caminho de seguimento do Verbo, nosso Cristo e Senhor. Esse foi o Vozes da Igreja de hoje, e vou finalizar cantando a Maria, a Mãe do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, entre as mulheres, bendita a escolhida de Deus, Santa Maria, Mãe da Igreja, roga por nós hoje e sempre na terra e no céu.